Olá, tudo bem? Graças e paz a todos os irmãos e irmãs aqui do canal. Eu gostaria de estar te desejando que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém? Eu sou o Bispo Flávio e hoje vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de trazer a cura e a libertação de Deus para a sua vida e para a sua família, como também atrair as pensos da parte de Deus e um dos grandes segredos de Deus que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida, através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar a cura do Senhor, como a sua libertação também das quebras, das amarras e das maldições sobre a sua vida, como também a proteção e as bênçãos do Senhor sobre você e sua família. O Senhor nosso Deus hoje estará entrando com a sua cura e libertação, através deste vídeo, na sua vida e o seu ente querido. Sabe a que Deus te ama. Eu gostaria de agora estar te pedindo para deixar o seu pedido de oração aqui nos nossos comentários. Coloque o seu nome e o da sua família e dos seus amigos que você queira que possamos estar apresentando em oração. Coloca aqui nos nossos comentários deste vídeo e em especial, porque eu vou estar apresentando os nomes deles todos em oração diante de Deus. Eu gostaria de estar te pedindo que você venha compartilhar este vídeo com seus amigos e também seus familiares, para que eles também venham receber a cura e a libertação da parte de Deus, para que o Senhor venha quebrar as amarras, as maldições e trazer a cura e libertação sobre a vida deles e sobre os seus familiares e de cada um deles que venha derramar as bênçãos do Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de estar te pedindo para que você possa deixar o seu like, pois nos ajuda no encaixamento deste vídeo aqui no Youtube. E se você crê, deixe escrito aqui no nosso comentário. Eu creio, eu tomo posse. E se você não for inscrito no canal, eu peço que venha e se inscreva-se. Aperte o sininho da notificação para que o Youtube possa te notificar sobre outro vídeo de oração deste nosso canal. Vamos estar iniciando esta poderosa oração do Salmo 91. Amém? Prepara o seu coração, pois depois desta poderosa oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus na sua vida. Eu tenho uma direção da parte de Deus para estar passando para você. Você pode estar ouvindo esta oração repetidamente durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você se durante estes sete dias você conseguir ver e ouvir esta oração do Salmo 91 em especial, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. Eu vou orar. E agora contigo, o poderoso Salmo 91, para a cura e libertação, como também da quebra das amarras, das maldições, para a proteção e derramamento das bênçãos do Senhor sobre você e sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provém, o Jeová Shalom, o Deus de paz, o Jeová Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos. Deus, meu Deus, debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir neste exato momento que o Senhor venha quebrar todas as maldições da vida desta pessoa, todas as maldições da vida espiritual desta pessoa, todas as maldições sobre a sua família, todas as maldições da sua vida financeira, todas as maldições da sua área da saúde, que venham a ser quebradas e caiam por terra neste exato momento desta oração. Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que envia um anjo forte, envia um anjo poderoso para a guerra, envia um anjo com a espada desembanhada nas suas mãos, em direção à casa desta pessoa, para que o Senhor, meu Deus, venha quebrar toda a ação do inimigo, toda a ação maligna que estiver sob esta casa desta pessoa, toda a ação do inimigo, em forma de enfermidade, em forma de vícios, em forma de problemas emocionais, em forma de problemas espirituais, para todas as obras de maldição, todas as obras de tribulações, todas as obras de vícios e de doenças. Toca agora, Senhor, com o Teu poder, na casa desta pessoa e na saúde e no Seu ente querido, Senhor, que está no hospital, talvez desenganado pelo médico, agora que vim estar sendo coberta pelo Teu sangue, que vim estar sendo coberta pelo Teu poder, que venha estar sendo derramado uma unção de proteção, uma unção de cura e de libertação, porque a Tua Palavra nos diz, no Salmo 91, que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à Tua tenda. Senhor, meu Deus, toda a maldição que estiver ao redor deste lar, que neste exato momento, desta oração venha a ser quebrada, venha a cair por terra, que toda a obra erguida contra esta vida, debaixo do poder da oração do Salmo 91, eu declaro que sejam quebradas, em nome de Jesus, que toda a obra escrita, que toda a obra enterrada, e lançada ao vento, ou proferida pela boca de alguém, que quer ver o mal desta pessoa, neste exato momento de oração, e eu declaro que venha cair por terra, eu declaro que venha Deus aparecer, eu declaro que sejam curados, eu declaro que sejam libertos de todo o mal, e de todas as maldições, Senhor, meu Deus, de todas as enfermidades, que atingirem esta vida, através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a Tua palavra diz, que através das setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças, e agora pelo poder da oração do Salmo 91, eu declaro que começa a cair por terra, que toda a enfermidade deste corpo, venha desaparecer, e são quebradas, agora pelo poder da oração do Salmo 91, e em nome de Jesus Cristo, e eu declaro que começa a cair por terra, eu declaro que pata e retirada, e eu declaro que debaixo desta oração, sejam quebradas, as amarras, e toda a maldição, e que venha a sua cura, e sua libertação, sobre esta vida, e sua família, como também as pensos, e a vitória, amém. Que toda a enfermidade, através deste vídeo, começa a sumir, começa a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, no Salmo 91, diz, que o Senhor nos livrará do laço, então, meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa, de todo o laço, de toda a armadilha do inimigo, meu Deus, livre esta casa, livre esta família, desta pessoa, do homem mau, do laço do homem maligno, do homem fraudulento, do salteador, livre esta pessoa, da bala perdida, do assaltos, do acidentes, guarda a entrada, guarda a saída de casa, coloca os seus anjos acampados, em volta desta pessoa, no sair, e no chegar, em nome do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e o que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu palo arte, Deus meu, em quem confio, pois Ele, te livrará, do laço do passareiro, e da peste penenciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo das suas asas, estarás seguro, a sua palavra, será um escudo e broquel, não te assustará, nem do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga-se na escuridão, nem da mortandade, que assola meu e dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu é o Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a sua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará a ordem aos teus anjos, a teu respeito, para te sustentar nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé, e alguma pedra, pisará o leão áspede, calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque tão encarcedamente me amou, também lhe valoei, poloei no alto retiro, pois conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, lhe valoei, e o glorificarei, dali a buda se de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu declaro, Senhor, que essa pessoa não vai tropeçar, eu declaro, que essa pessoa, ela não vai cair, eu declaro, que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, estará sobre esta vida, levanta a sua mão direita, erga a sua mão direita, por favor, e eu quero, que você repita comigo, de novo estas palavras, você vai repetir com as suas palavras, ou então, vai repetir, através da sua mente, ore assim comigo, ao que habita no esconderijo, e descansa, a sombra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluaste, Deus meu, em quem confio, pois ele, te livrará, do laço do passareiro, e da peste perniciosa, ele cobrir-te-á com as tuas penas, e debaixo das tuas asas, estará seguro, a sua verdade, será um escudo, e um broquel, não te assusta, ao terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem a mortandade, que assola meu dia, mil caerão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, és o Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará a hora, teus anjos, a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé, e alguma pedra, pisará além um áspide, que alcarás o pé, do feio do leão e da sepente, porque então encarecidamente me amou, também lhe valoei, poloei no alto retiro, pois conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, lhe valoei, e o glorificarei, darei a boda-se de dia, e lhe mostrarei a minha salvação, agora nós estaremos orando, a oração do Pai Nosso, em nome de Jesus, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra, como é no céu, o por nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livramos do mal, pois teu reino, é o poder, a honra, e a glória, hoje, e amanhã, e para todos sempre, e você diga, amém, e você diga, graças a Deus. Eu tenho certeza, se você tomar posse desta oração, eu quero te dizer, que se você tomar posse, de todas as bênçãos do Salmo 91, e da proteção, e da cura e libertação de Deus, que agora estão sobre você, estão sobre a sua casa, e estarão sobre a sua família, eu volto a repetir, se você conseguir, e se você puder assistir, e ouvir, esta oração, por sete dias, pois o número sete, é o número da perfeição de Deus, e se você puder, neste canal, você vai procurar, por esta oração, ou por outra oração, do Salmo 91, e estará ouvindo, pelos próximos, sete dias, vai ser muito bom, para você, depois você vai estar, contando aqui, no nosso comentário, o seu testemunho, e eu sei, que serão muitos, e eu quero pedir, para você, envia esta oração, para seus amigos, e seus familiares, pois, quantas pessoas, agora, não estão precisando, desta grande, desbençãos, e da proteção, do Salmo 91, que estão, sobre a sua vida, agora, compartilhe, para seus amigos, e também, para os seus familiares, para que eles, sejam muito, abençoados, por Deus, e também, gostaria, de ter pedido, se você não, foi inscrito, no nosso canal, inscreva-se, agora mesmo, você estará, recebendo, oração diária, aqui no Youtube, deixe inscrito, que assistiu, até o final, e o que você, sentiu desta oração, e que Deus, de cura, e libertação, e da proteção, operou, sobre a sua vida, sua casa, e sua família, amém, que Deus te abençoe, poderosamente, eu sou o Bispo Flávio, até o próximo vídeo, xalão, e que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe,